É mais um, hein, Cleitinho Paz Vitorinha, a própria tá Dadai, galega Eita porra, errei aqui, ó, vou fazer Galega, dadai Zóio no beat O maestro da putaria Hoje é sexta-feira, eu vou baratinar Acende um baseado e não tem hora pra acabar Quando eu tô lombradão e ela fica safadinha Vou te botar de quatro e vou socar na pepequinha Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Na intenção de fumar um e fute bem lombradinha Vai chegar, vai chegar, representando, me botando sem parar Esse menino bate forte, não para de machucar Vai ser, vai ser tudo no secreto, não explana pra ninguém É que tu foda e gostoso, eu não penso em outro alguém Então foda e me maltrata, me chamando de safada Vem me deixar molhadinha, toda excitada Então foda e me maltrata, me maltrata, me maltrata Vem me deixar molhadinha, toda excitada Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Na intenção de fumar um e fute bem lombradinha Vai chegar, vai chegar, representando, me botando sem parar Esse menino bate forte, não para de machucar Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Sonho no beat, o maestro da putaria GSJ Rec, a casa dos hits Conhece Hoje é sexta-feira, eu vou baratinar Acende um baseado e não tem hora pra acabar Quando eu tô lombradão e ela fica safadinha Vou te botar de quadro e vou socar na pepequinha Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Na intenção de fumar um e fute bem lombradinha Vai chegar, vai chegar, representando, me botando sem parar Esse menino bate forte, não para de machucar Vai ser, vai ser tudo no secreto, não explana pra ninguém É que tu foda e gostoso, eu não penso em outro alguém Então foda e me maltrata, me chamando de safada Vem me deixar molhadinha, toda excitada Então foda e me maltrata, me maltrata Vem me deixar molhadinha, toda excitada Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Na intenção de fumar um e fute bem lombradinha Vai chegar, vai chegar, representando, me botando sem parar Esse menino bate forte, não para de machucar Cheguei na malicinha, eu sou da safadinha Sonho no beat, o maestro da putaria GSJ Rec, a casa dos hits Conhece Estão no beat, o maestro da putaria Passando Será